Música Música Sua bandeira sobre nós Sua bandeira sobre nós Sua bandeira sobre nós É o amor O amor O amor O amor O amor O amor Não te deixe ser Não te deixe ser Não nos deixe, Senhor, sem lua pura Não nos deixe sem a tua intenção Retire esse fogo, retire essa terra Retire esse fogo, retire essa terra Retire essa terra Retire esse fogo, retire essa terra É a cabeça, Senhor E sai essa nação Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos dançar, vamos dançar Vamos dançar, vamos dançar Vamos dançar Aleluia Sério, Senhor Por essa nação Vizinho a todos É de mim É de mim, Senhor Glória a Deus Glória a Deus Outra vez ao Brasil, país, com presa de zé Pois o Senhor te chama a vida O Senhor será a tua fé Cura, te enche a luz A declara da condição Justiça a nação Brasil Brasil, o teu futuro Redei Deus Redei Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia!